Felipe Real, chato não, cabuloso E o Leonel, tá ligado né? Nós é marrento, safado, li-cria de favela Com risco na sobrancelha, nós machuca a chota dela Eu e ela no motel, acende o beck, é um colosso Manda pra essa fada que bota o bozinho no bolso Vem novinha, vem pra cá, que tu nunca passa foda Tá cansada de fuder, me chamando de teu homem Sustenta, sustenta, sustenta no papo de fome Tá brabo demais, hein cachorro Nós é marrento, safado Cria de favela Com risco na sobrancelha Nós machuca a chota dela Eu e ela no motel Acende o beck, é um colosso Manda pra essa fada Que bota o bozinho no bolso Vem novinha, vem pra cá Que tu nunca passa fome Tá cansada de fuder Me chamando de teu homem Sustenta, sustenta Sustenta, pra te comer Sustenta, sustenta Sustenta no palco de fome Ficada,forestedada,ficada,rupлось o quame Ficada,ficada,ficada,ficiada Ficada,ficada,ficada...